Onde é que é, mini? Onde é que é, mini? Onde é que é? Cadê que eu vou lá? Onde é que é, mini? Onde é que é, mini? Onde é que é? Cadê que eu vou lá? Onde é que é, mini? Onde é que é, mini? Onde é que é? Cadê que eu vou lá? A ave de noite vagueia, procurando encontrar Uma espera que clareia, para me iluminar A ave de noite vagueia, procurando encontrar Uma estrela que clareia, para me iluminar Onde é que é, mini? Onde é que é, mini? Onde é que é? Cadê que eu vou lá? Onde é que é, mini? Onde é que é, mini? Onde é que é? Cadê que eu vou lá? Onde é que é, mini? Onde é que é, mini? Onde é que é? Cadê que eu vou lá? Eu já tô velho e cansado E já não aguento mais Sou menino encantado Eu venho lhe pedir a paz Eu já tô velho e cansado E já não aguento mais Sou menino encantado Eu venho lhe pedir a paz Onde é que é, mini? Onde é que é, mini? Onde é que é? Cadê que eu vou lá? Onde é que é, mini? Onde é que é, mini? Onde é que é? Cadê que eu vou lá? Onde é que é, mini? Onde é que é, mini? Onde é que é, mini? Onde é que é? Cadê que eu vou lá? Onde é que é, mini? Onde é que é? Cadê que eu vou lá?